E a inflação na Argentina desacelerou em janeiro, mas superou 250% em um ano. Os dados foram divulgados pelo Instituto Oficial de Estatísticas, o INDEC. A inflação na Argentina desacelerou para 20,6% em janeiro, abaixo dos 25,5% de dezembro. Mas, no período de 12 meses, o índice alcançou 254,2%, um dos mais altos do mundo. Os setores com os maiores aumentos em janeiro foram bens e serviços, transporte e comunicação. O índice de preço ao consumidor de janeiro coincidiu com as estimativas prévias feitas pelo governo de Javier Milley, que projetava em torno de 20%. Após a desvalorização de 50% do peso em dezembro, a liberação de quase todos os serviços da economia e os primeiros ajustes de tarifas de transporte e serviços públicos, a inflação mensal permanece próxima ao recorde histórico de fevereiro de 1991, quando chegou a 27%. Em dois meses de gestão, o governo lançou uma ambiciosa desregulamentação da economia, buscando reduzir ao mínimo o papel do Estado, baixar a inflação e alcançar a estabilidade. Milley emitiu um megadecreto com modificações de normas e lei, incluindo um capítulo trabalhista cuja aplicação foi temporariamente suspensa pela Justiça. Também enviou ao Parlamento a chamada Lei Ônibus, com mais de 600 artigos, que após intensos debates com aliados e opositores, acabou fracassando no Congresso. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.